Se vamos pensar o Ministério Público encarando a realidade, não como um mero fiscal de políticas públicas, mas como um elaborador de políticas públicas, precisa ficar claro uma separação aqui do gestor e do membro do Ministério Público que pode atuar e que atua, na realidade, no âmbito das políticas públicas, nos diferentes estágios de elaboração, de avaliação de políticas públicas. Então, essa burocracia, pensando aqui o Ministério Público com burocracia, ela tem que estar antenada à definição e ao planejamento que passa, então, por um mapeamento e uma atuação baseada em evidências relacionadas às políticas públicas específicas. O próprio Ministério Público tem que manter isso em relação às suas atividades. Esse deve ser um processo contínuo de autoavaliação e de prestação de contas. E isso passa também, então, por transparência do Ministério Público, importante aspecto a ser aqui destacado. E uma última dimensão, a gestão da articulação política e social. Então, a atuação do Ministério Público na governança da política pública. O Ministério Público atua junto aos conselhos de políticas públicas, e isso é importante que ocorra. A atuação do Ministério Público, não só aquela atuação de gabinete, aquela atuação de expedir ofícios e recomendações, mas conhecer a realidade em que ele atua. Participar junto à comunidade, estar diante dos problemas e desafios da administração pública, de um modo geral, e dos desafios que enfrentam os gestores públicos, alocados no Executivo, até para que o Ministério Público possa dimensionar melhor a sua forma de atuação. Evitar judicializações desnecessárias, evitar a elaboração de termos de resultado de conduta, que, de certa maneira, entre aspas, amarrem a administração, inviabilizem a administração, do ponto de vista da atuação do Executivo. Então, o Ministério Público, que conhece a realidade em que ele atua, baseado em evidências, atento à dinâmica política e social, atento à realidade e às dificuldades locais, então ele tem que também estar cada vez mais preparado para atuar. Isso passa pela capacitação dos seus membros e pela capacitação dos seus servidores, que atuam com diferentes conhecimentos, que não necessariamente aqueles conhecimentos da origem da formação dos seus membros, estritamente jurídica, muitas vezes. Então, essa ampliação da própria formação inclui, penso eu, repensar de alguma maneira o próprio recrutamento de servidores e dos membros, abordando de uma maneira um pouco mais ampla o tema de políticas públicas, não só restrito ao tratamento jurídico do tema, ao tratamento jurisprudencial do tema, já que o Ministério Público atua como um elaborador de políticas públicas, ele precisa pensar como o gestor pensa, ele precisa entender as dificuldades do gestor, ele precisa saber como o gestor trabalha e o promotor de justiça, que sai de uma graduação em Direito, ele não está preparado para isso. O concurso público, ele por si só, não avalia esse tipo de conhecimento. A formação, então, dos membros é fundamental. O curso de formação deve priorizar esse tipo de conhecimento que os membros não dominam na sua formação. Isso inclui também os servidores, para que estejam cada vez mais capacitados para atuar em políticas públicas baseadas em evidência. Legenda Adriana Zanotto